As passagens dos ônibus intermunicipais na Grande Porto Alegre vão ficar mais caras. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos está discutindo a proposta de aumento em uma audiência pública com representantes das concessionárias e dos usuários. O encontro começou agora há pouco em Porto Alegre. As manifestações populares vão ser incorporadas ao processo e a decisão sai em até 10 dias. O reajuste deve ficar em torno de 6%. O juiz João Ricardo dos Santos Rocha deve decidir até sexta-feira se o estádio Beira Rio vai ser ou não interditado em função das obras para a Copa de 2014. A vistoria começou por volta das 3 horas da tarde. Uma comitiva de 20 pessoas, entre elas o presidente do Internacional, Giovanni Luíde, representantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, verificou a situação das obras em diversos setores do estádio. A vistoria atende um pedido do Ministério Público. O MP alega que as obras não possuem alvará de prevenção e proteção contra incêndios. A gente fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.